O Hospital Veterinário Universitário da UFPE oferta 48 vagas por ano para programas de residência. São 12 áreas de especialização. A residência aqui do Hospital Veterinário e o aprimoramento é muito importante para o Hospital, porque nós é um hospital que funciona de 24 horas. De poucos do Brasil, nós somos, parece que 5 funcionam de 24 horas. Isso é importante tanto para os alunos de graduação como para os residentes, e como a pós-graduação, mestrado, doutorado, porque nós temos mais casuística. E também para os animais, porque se o animal funciona 24 horas, o animal não para o atendimento dele. O HVU disponibiliza atendimento 24 horas. Isso é possível graças à interação de médicos veterinários, alunos de graduação e residentes em serviços de atendimento. Esse evento é muito importante porque mostra o trabalho realizado por esse hospital, que é referência para outras universidades. É um hospital que funciona com diversas residências. Na nossa gestão, nós contratamos 5 médicos veterinários para as diversas áreas de residência oferecidas aqui, como reconhecimento ao trabalho realizado por toda a equipe que faz o Hospital Veterinário da Universidade Federal do Piauí. A especialização do HVU foi implantada pelo hospital em 2005. E em 2013, a UFP foi aprovada pelo projeto de especialização do MEC. Hoje, o HVU conta com mais de 60 profissionais em treinamento permanente e simultâneo. Então, o hospital veterinário, ele é sinônimo da medicina veterinária. É o órgão que no Piauí, é o maior órgão de qualificação de médicos veterinários no Piauí. Legenda por Sônia Ruberti